Sabe aqueles enormes enroladores de cabos de madeira? Geralmente eles não têm lugar em aterros sanitários. Essas bobinas podem ser um excelente material para criar coisas funcionais e elegantes para a casa e o jardim. Basta olhar para um carretel de madeira e imaginar no que ele pode ser transformado. Para clarear mais as suas ideias, vou te dar algumas dicas. Por exemplo, para decorar o seu jardim, você pode usar um carretel de cabo de madeira como um vaso de flores de vários níveis. Outra ideia é transformar a bobina facilmente em uma mesa elegante e redonda, que complementa perfeitamente o design de interiores em estilo rústico. Surpreendentemente, a partir de um enrolador de cabo grande, você pode fazer um berço original para o seu bebê. Se você não conseguir encontrar um espelho perfeito para decorar a sua casa, faça você mesmo. Usando parte de um carretel desses. Por ser criativo, você pode facilmente transformar um carretel de cabo desnecessário em algo útil para a sua casa. Agora que você viu essas inspirações, me diga, quando você vir um desses carretéis dando sopa por aí, o que você vai fazer? Se você gostou deste conteúdo, comente aqui embaixo, deixe o seu like. Se você está chegando agora no canal, te convido a se inscrever aqui do lado e ativar o sininho de notificação para receber as novidades diárias. E a gente se encontra num próximo vídeo com mais ideias legais. E aí